A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Louisa Clark. Eu sou o Will Trainor. Parece que eu tenho um problema com a sua saia. Que maldade, Sr. Trainor. Bom dia, sou o Nathan. Bom, vou deixar que se conheçam. Srta. Clark, o Nathan vai orientá-la sobre os procedimentos com o Will. Não tem que falar como se eu não estivesse aqui, mãe. Meu cérebro não está paralisado. Ainda. Eu sou a Lou. É, você já disse isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL